e a trend da Barbie chegou aqui também hoje ao vivo aqui no Nex Studios Canta, canta Sou legal, se você quer ser meu Draibato Opa, esse é a etiqueta do feirão, filho Essa é a minha profissão Isso! Sex! Sexapil! É caro, irmãos, pelo amor de Deus! É caro! É caro! Música Música Música